Eu preciso te falar, eu preciso te tocar Acalmar essa paixão, bate o coração Medo de aceitar, não dá mais pra disfarçar Segurar a emoção, dessa paixão em silêncio Quero, eu só quero, você comigo Quero como quero, estar contigo Quero, eu só quero, você de novo pra te provar Quero, eu só quero, você comigo Quero como quero, estar contigo Quero, eu só quero, você de novo pra te provar Meus sentimentos, pra te provar Meus sentimentos Eu preciso te contar, eu preciso aceitar Não dá mais pra viver assim sem você Tenho medo de ver a realidade de sonhar E com o tempo aprendi a te amar Em silêncio Quero, eu só quero, você comigo Quero como quero, estar contigo Quero, eu só quero, você de novo pra te provar Quero, eu só quero, você de novo pra te provar Quero, eu só quero, eu só quero, você de novo pra te provar Quero, eu só quero, você comigo Quero como quero, estar contigo Quero, eu só quero, você de novo pra te provar Quero, eu só quero, eu só quero, você de novo pra te provar Meu sentimento Pra te provar Meu sentimento Quero, eu só 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 quero, você de novo pra te provar Foi fou Eu só quero, você todos nós Quero, eu só 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 quero出來